Bom, hoje, dia 31 de dezembro de 2017, nós estamos partindo aqui para fazer uma supervisionada às nossas praias, dando boas-vindas ao povo que está frequentando, nossos turistas, nossos visitantes em Cabo Frio. Mas, com a alma de ambientalista, como nós sobrevoamos tantos rios desse país, somos autores de tantos documentários, como o Velho Chico, o Vale das Lágrimas Vermelhas, o Rio Doce, da Amazônia, do Rio Paraíba, do Rio Tietê, sempre de olho na natureza, mas também com o ouvido ligado para Brasília, porque os brasileiros, 200 milhões de brasileiros, que eles consideram que algum ministro, até se deu uma entrevista que o povo não entende de lei, culpados são aqueles que acham que entendem de lei e que não dão aula para que se aprendam. Agora, o desvio de conduta, todos eles sabem, todos os 200 milhões de brasileiros sabem. A soltura de bandido político, também todos os brasileiros sabem. Então, vamos ver se os três poderes, esse ano aqui, bota a mão na consciência e pense nesse povo aqui debaixo, de onde eu faço parte. Com essa, um feliz ano novo a todos os bem-intencionados e trabalhadores desse país. E o purgatório, o inferno, para os ladrões políticos desse país, que rouba todos os cidadãos inocentes. Com essa, eu fui.